O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou nesta segunda-feira que é preciso colocar o cidadão como protagonista nas discussões sobre mudanças climáticas. Não tem como a gente falar em mitigação de mudanças climáticas sem colocar o homem, sem colocar o cidadão no centro dessas discussões. A afirmação foi feita na abertura das reuniões dos grupos de trabalho G20, iniciativa sobre bioeconomia que pela primeira vez é realizada no Amazonas. O mundo e parte do Brasil, ou a maior parte do Brasil, olha para a Amazônia e só consegue ver a Copa das Árvores, não consegue ver suas verdadeiras raízes. O evento reúne representantes de 20 países, membros e 11 convidados e segue até a próxima sexta-feira, no centro de convenções Vasco-Vasques. Até o dia 19, as reuniões discutem sobre bioeconomia e sustentabilidade climática e ambiental. Nos dias 20 e 21, o tema dos debates será sustentabilidade climática e ambiental. É muito importante ressaltar o que disse o governador Wilson Lima, de pensar nas pessoas que vivem na floresta amazônica. Se a floresta queimada ou derrubada, ela traz um prejuízo global, a floresta preservada traz um benefício global. O G20 reúne os países com as maiores economias do mundo. Os estados-membros se encontram anualmente para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais. O uso sustentável da biodiversidade brasileira, a regeneração e os sistemas de produção sustentável fazem parte central dessa estratégia. Para essas e outras informações, acompanhe essas redes sociais, portal M1 e informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto